Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando do calando da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Calando, lando do calando da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando do calando da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calando, lando do calando da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão TTT, coração Hoje é um dia de sol Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão TTT, coração E te libera TTT, coração TTT, coração Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.